É tarde demais pra voltar atrás Já estou em outra, não me ligue mais Quantas vezes fiquei triste Pra aquele filme de terror não volto mais Tanto que avisei, você não me escutou É vivendo e aprendendo, foi tão bom que acabou ontem Me pego pensando aqui Por que tem que ser assim? O jogo virou, acabou a palhaçada Agora eu vi que você não vale nada E vai ser melhor assim Você é longe de mim Assume teu B.O. e vaza Tô fazendo amor com outra dentro da sua casa Vai ser melhor assim Você é longe de mim Assume teu B.O. e vaza Tô fazendo amor com outra dentro da sua casa E vai ser melhor assim E vai ser melhor assim Assume teu B.O. e vaza Tô fazendo amor com outra dentro da sua casa O jogo virou, acabou a palhaçada O jogo virou, acabou a palhaçada E vai ser melhor assim Você é longe de mim Assume teu B.O. e vaza Tô fazendo amor com outra dentro da sua casa Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Assume teu B.O. e vaza Tô fazendo amor com outra dentro da sua casa E vai ser melhor assim Assume teu B.O. e vaza Tô fazendo amor com outra dentro da sua casa De mim